Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar banquês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Por você Por você